Olá amigos da NETMAGICAS, e vamos para mais um lançamento sensacional aqui na NETMAGICAS. Hoje eu estou aqui acompanhando a Maíra, tudo bom Maíra? E Maíra, você conhece cartas de parábio? Ah, tem pouca. Mas sabe os naves, os nomes, né? E olha só, aqui eu tenho um envelope, está escrito Predição. Predição é alguma coisa que ainda vai acontecer no futuro, e nós mágicos temos o dom de fazer as predições. Assim como Nostradamus, você conhece a história do Nostradamus? Nostradamus era um vidente muito famoso, ele fez muitas predições. Ele acertou muita coisa, mas errou também algumas coisas, né? Então aqui eu tenho uma predição. Ela está aqui, e alguma coisa que vai acontecer ainda no futuro, tá? Eu vou deixar aqui. Garantir que o baralho esteja bem mesclado, bem misturado. E agora a gente vai fazer assim, ó. Eu vou passando, se você fala para, a gente vai escolher uma carta aí no meio do baralho, tá bom? Vai lá. Para. Aqui? Quer que passe mais? Tá bom aqui. Tá bom. Tá bom aqui? Tá. Pega a carta, mostra ali para a câmera. Menos para mim, obviamente. Memorizou a carta? Uhum. Bom, então, uma carta escolher no meio de 52 possibilidades, né? E eu falei que eu tinha uma predição aqui. Você acredita que essa predição é exatamente a carta que você tem nessa mão, né? Deixa eu ver. É uma carta de ouro? Uma carta de ouro? Ah, sim. Ah, sim. Então, eu já acertei o Nabi, né? Eu tenho certeza que a sua carta... Tcharam! Ai de ouro! Errou! Bom, como eu falei, né? A predição é uma coisa que pode ou não acontecer, mas não foi o ai, certeza? Então, foi quatro, certeza. Não. Foi quatro. Ah, três de ouro. Errou! Não. Está difícil, hein? Oito de ouro. Aí, caramba. É. Errei. Errei? Errei de ouro! É essa a carta? Sim. Exatamente. Errei de ouro. Esse é Errei. Um efeito bem cômico. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu repertório. Obrigado, Maíra. E se você não curtiu o vídeo, já dê a sua curtida aqui embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que logo teremos mais lançamentos sensacionais como esse daqui. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON